Olá, meninas e meninos que me acompanham aqui no canal. Olá, meninas e meninos que me acompanham aqui no canal Ivonete Artes em Crochê. Hoje eu vou fazer mais um vlog pra vocês, um vlog do jogo de banheiro do Tapete Harmonia. Esse jogo, gente, nossa, eu vendo muito esse jogo. E hoje eu vou confeccionar ele nas mesmas cores que eu fiz, não sei se vocês que me acompanham estão lembrados, eu fiz dois jogos ao mesmo tempo. Fiz um jogo preto, que era encomenda, e fiz o outro verde, que é o verde militar com o verde abacate, pra pronta entrega. Então, eu resolvi colocar na promoção Black Friday, que vocês sabem que agora em novembro sempre tem essas promoçãozinhas. Como eu não tenho muita coisa pronta entrega, eu tinha aquele jogo, eu coloquei. E vendi rapidinho, gente, foi questão de cinco minutos que eu coloquei na minha linha de transmissão do WhatsApp, eu já vendi o jogo. E já peguei encomenda de um outro. Então, eu vou fazer ele agora, e vou mostrar aqui pra vocês. E lá no finalzinho do vídeo, eu vou falar pra vocês por quanto que eu vendi esses jogos, quanto que eu dei de desconto. Então, bora lá pra nossa produção. E você que gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal, já vai ali naquele botãozinho vermelho, clique em inscrever-se, ativa o sininho pra receber a notificação aí de novos vídeos, e claro, né, deixa o seu like aí, que é muito importante, porque o YouTube sabe que vocês estão gostando do conteúdo do canal. E você que quer me seguir lá no Instagram, vou deixar também o link na descrição aqui desse vídeo, lá do meu Instagram, pra você tá me seguindo e acompanhando aí todas as novidades. Então, bora lá pra nossa produção. Meninas, as cores aqui que eu utilizei, ó, esse aqui é o verde, vamos ver aqui. Não sei se é militar ou é soldado, verde soldado, tá? Eu falo verde militar, mas é verde soldado da marca Supremo, tá? É essa cor aqui que eu utilizei. E esse aqui é o verde abacate, tá? Esse aqui é o que eu usei pras flores, eu usei essa cor aqui, ó. Deixa eu só focar aqui. 91,57, tá? É da Barroco Multicolor, tá? As folhas eu vou fazer nesse mesmo tom de verde, vou fazer igualzinho aquele jogo, porque a cliente quer igualzinho, tá, meninas? Então, agora sim, bora lá pra nossa produção. Olha só, a base já está pronta, das três peças. Então, aqui é o da tampa do vaso, aqui o pé de vaso e aqui o tapete de pia. Agora, eu vou tá fazendo ali por volta as carreiras com o verde abacate. E logo volto pra mostrar pra vocês como que tá ficando. Olha só, meninas, vim mostrar aqui um pouquinho pra vocês como é que tá aqui o meu trabalho, o andamento. Essa peça aqui eu já fiz as três carreiras com fio claro. Essa peça eu fiz somente uma e essa também somente uma carreira. Olha, eu tinha feito, meninas, todas as primeiras carreiras e já tinha feito duas carreiras na outra peça. Só que o meu fio verde abacate, vocês viram ali no início que era só um restinho. Então, eu percebi que não ia dar. Então, antes de eu fazer essa segunda carreira aqui de verde soldado nas minhas peças, eu resolvi desmanchar. Então, eu desmanchei, ó, até botei aqui a bolinha, porque o meu outro verde, ele era uma outra tonalidade. Ele também é verde abacate, porém, olha só a diferença. Então, não dava pra mim deixar uma carreira dessa cor e terminar o trabalho. Então, eu desmanchei tudo, deixei aqui, esse aqui vai lá pro meu cestinho de fios pro nosso projeto, tá? Que vocês que estão me acompanhando aqui, logo, logo vai ter um projeto aí pra gente tá reutilizando. Fazendo aí as nossas sobrinhas, transformar as nossas sobrinhas em lucro. Então, logo, logo. Deixei aqui meu copinho com água. Aqui eu já tinha até feito aqui, ó, as minhas flores, ainda falta colocar a pérola, mas eu tinha feito a folhinha já com aquela tonalidade. Eu vou ter que desmanchar essa parte da folhinha aqui e fazer com esse mesmo tom de verde. E eu já tinha feito todas as aplicações, meninas, eu tinha feito todas as folhas, olha só. Mas não vai dar certo, vai ficar diferente. Gente, eu ainda vou ver, se combinar eu vou colocar essa folhinha aqui, daí eu não vou desmanchar o da flor. Mas se eu achar que vai ficar muito diferente, aí eu vou desmanchar e vou fazer as folhas tudo nesse mesmo tom. Aqui, ó, olha só, é esse verde que eu estou usando agora. É o verde abacate também, só que eu tive que abrir um rolo novo. E esse aqui, ou ainda que tá me sobrando aqui do verde soldado. Ali embaixo da mesa eu deixei o fiozinho vermelho que estava naquele meu suporte ali, deixei ele ali no cantinho. Então, bora lá produzir mais um pouco, depois eu volto pra mostrar pra vocês como que tá ficando esse jogo lindo e maravilhoso. Olha só, meninas, já fiz aqui as três carreirinhas, deixar assim mais longe, porque senão muda a cor. As três carreirinhas no fio verde abacate, olha só que lindeza que já tá nosso jogo. Como vocês podem ver, tudo planinho, não tem nada sobrando, tá? Gente, a videoaula desse jogo aqui, pra quem não acompanhou os outros vlogs, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo a playlist. Clicando naquele link, vai abrir aonde tem todas as peças desse jogo, tá? Esse jogo, gente, fica lindo, maravilhoso esse modelo aqui. E eu, pra quem não consegui fazer, porque assim, eu explico bem certinho lá na videoaula, mas teve muitas meninas que ficaram com dúvidas. Porque como o ponto de cada uma é diferente, então eu fiz um vlog de produção. O primeiro que eu fiz ali, que foi de um jogo marrom café com caramelo. Eu expliquei cada detalhe, gente, ficou um vlog bem comprido, porque cada carreira que eu ia fazendo, eu ia explicando e tirando as dúvidas das meninas que tinham me perguntado coisas lá no meu vídeo, tá? Então, eu vou deixar também no link o vlog, aonde eu explico tudo certinho pra quem tinha dúvida. O que fazer, porque tava embabadando, o que que eu podia fazer pra aumentar. Então, esse tipo de dúvida, vocês vão lá naquele link que eu vou deixar também na descrição aqui do vídeo, tá? Lá eu tiro várias dúvidas das meninas. Então, agora eu vou fazer a última carreira e o bico, que é com o fio verde soldado. E depois eu vou ver aquelas folhas, se eu vou precisar fazer outras com a mesma tonalidade ou se eu vou colocar aquelas. Então, bora lá, continuando a nossa produção. Já terminei, meninas, olha só as minhas peças. Já fiz aqui, ó, a parte da redinha, olha só, tudo prontinho. Aqui o pé de vaso, também, certinho aqui, bonitinho. E aqui o tapete da pia. Eu já posicionei aqui, ó, a minha flor e as folhas. Eu vou colocar aquelas que eu tinha feito, ó, dá um pouco de diferença de tonalidade. Só que como ela é uma aplicação, não vai ficar feio, vai ficar bonitinho, olha ali, ó. Então, aqui tá as outras pecinhas minhas. Já coloquei a pérola, aqui tá a minha vela, meu isqueirinho pra acender aqui. E aqui eu tenho algumas sobrinhas de fio de seda, que eu vou fazer com essas. E depois, se eu precisar, que são somente três flores, então, vai bem pouquinho fio pra colar. Tá? Então, eu vou tá pegando outro ali, se for necessário. Mas eu quero acabar com essas sobrinhas, pra mim tá podendo jogar fora esses cones aí, tá? Então, meninas, agora eu vou fazer a aplicação. A vocês que não sabem fazer essa técnica de colagem com fio de polipropileno, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo, é, o link que direciona vocês lá onde eu ensino, tá? A fazer. Essa aqui é a flor real, tá? Também tenho aqui no canal, vou deixar o link junto ali. É, na descrição lá, é, eu vou deixar o link do, da playlist que eu já falei pra vocês, né? E lá na playlist tem daí, tá, meninas? O link pra, pra essa flor aqui, ó. E também das folhinhas, tudo bonitinho lá, tá? É, então tá. Agora eu vou partir aqui pra minha colagem. Hoje tá muito quente, gente. Nossa, tá bem quente aqui na minha cidade. Eu vou colar aqui, e depois eu volto pra mostrar pra vocês o jogo já prontinho, tá? Ah, outra coisa que eu queria dizer. Olha só, meninas, o meu tapete, ele fica planinho. Olha aqui, ó. Não fica sobrando nada, 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 tá? Então, esses tapetes eu faço da mesma forma que eu ensino na minha videoaula. Tem pessoas que dizem, ai, porque o meu ficou todo franzido. Gente, é o ponto de vocês, tá? Então, é lá naquele link que eu vou deixar ali, é onde eu explico o que que você deve fazer se o teu ponto é mais largo, pra poder ele ficar certinho assim, tá? Então, vai lá, confere lá, pra você não fazer tua peça feia, pra fazer ficar bem bonitinha, tá? Então, bora lá partir pra colagem. Olha que lindeza que ficou. Colocou o nosso joguinho pronto, meninas. Olha só, que lindo, gente. Esse modelo é maravilhoso, né? Venda na certa. Olha só que graça. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só, o tanto de fio de seda que sobrou. Ainda sobrou um pouquinho, olha só, tá vendo como que rende esse fiozinho pra colar, gente? Eu gosto bastante dessa técnica. E olha só, fica bem firminho, ó. Bem coladinho. Eu colo as pétalas aqui, ó, a pontinha delas. Colo aqui no meio, ó. Pra ela ficar sempre assim, firminha. Colo todos esses pontinhos aqui, ó, daquelas folhinhas, ó. Eu colo as três, ó, tá vendo? Não, só põe um pinguinho só, tá? Só pra fixar ela ali, ó. E fica muito lindo, né, gente? Maravilhoso. Esse jogo fica lindo, lindo, lindo de viver. Então, meninas, o valor desse jogo aqui, o preço normal dele é 180 reais, como vocês sabem, né? Só que, essa, essa, esse jogo aqui, eu fiz a promoção da Black Friday. Então, eu fiz ele por 160 reais, de 180 por 160, tá? Eu fiz, eu tinha ele a pronta entrega. Então, eu vendi e fiz mais um, porque duas clientes queriam, tá? Então, fiz um, já entreguei. Aquele um, né, que tava pronto, eu já entreguei. E esse aqui já está prontinho também pra me entregar. Fiz eles por 160 reais, mas o valor que eu vendo ele normal, fora de promoção, é de 180 reais. Tá bom, meninas? Isso feito com fio normal, tá? E a redinha, olha só. Que linda que fica essa redinha aqui, gente. Pra vocês que não sabem fazer essa redinha aqui, ó. Eu tenho uma videoaula que ensina a fazer só essa parte, tá? Só essa partezinha aqui, ó. Ela fica bem certinha, bem bonita aqui na nossa peça. Ó. Se quiser, pode tá colocando uma flor aqui também. Eu não coloco, porque a maioria das clientes não gosta, tá? Só quando elas pedem. Porque ela fica mais pesada, né? E quando abaixa a tampa do vaso, ela fica assim, ó. Porque ela pesa a flor, né? Então, elas preferem assim. Sempre quando vocês forem fazer aí uma tampa de vaso pra cliente de vocês, peça a medida pra elas, tá? Peça a medida pra vocês estarem confeccionando aí no tamanho bem certinho da peça da tampa da cliente aí de vocês. Certo, meninas? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vlog de produção. Espero que vocês se inspirem, que vocês façam muitos jogos desse, que é lindo, maravilhoso. E é venda certa pra esse modelo. Pode tá fazendo aí mil combinações de cores. Sempre um tom escuro com um tom claro. Olha só, fica muito lindo. E pode ser tom sobre tom, ou então um contraste branco com vermelho, cru com verde. Aí vai do gosto da pessoa, né? E da imaginação, da criatividade também. Então, é isso, meninas. Quem ainda não é inscrito, já vai naquele botãozinho vermelho, clica em inscrever-se e ativa o sininho pra receber a notificação aí de novos vídeos. Um beijo no coração de todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.